E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui este vídeo tutorial que eu vou estar fazendo aí pra vocês É um vídeo tutorial 3 em 1, onde eu vou estar ensinando a vocês a instalarem 3 modos diferentes Onde os 3 podem funcionar todos ao mesmo tempo, corretamente Mas também é fácil de travar entre si Então vou demonstrar pra vocês a instalação do Steering, que é o que eu chamo de painel ativo Eu já até postei alguma coisa, eu já acho que eu já até postei uma versão simples lá Os mods, que é o mod de GTA 4 lá Pra ativar o painel e o velocímetro dos veículos Como por exemplo a da Lamborghini aqui, que é muito famosa Vou demonstrar aí como vocês vão estar instalando O Steering, que eu vou deixar aí como painel ativo pra vocês poderem identificar Temos aqui duas versões, eu vou explicar sobre elas Vou explicar também como vocês vão instalar o Inverfit 2.1.1 Que é Improver de Veículos, alguma coisa Deixa eu ver um aqui Aqui está o nome, o nome correto GTA Improver de Veículos, Veículos Featuras Que é ativação de veículos que são compatíveis com este mod aqui Ativação de farol, piscas, setas, nas quatro, ré Vou estar demonstrando aí pra vocês também como fazer aí direitinho E também vou ensinar vocês a instalarem velocímetros Eu tenho um monte de velocímetros aqui pra postar com vocês Tudo isso aqui é velocímetro, que eu já tenho aqui Em cima desses dois mods aqui Caso vocês tenham, porque o velocímetro costuma travar nesses mods aqui E bugar em cima do Steering Então eu vou fazer aqui a instalação explicando como vocês vão fazer Aqui são velocímetros, ok? Então vamos lá Primeiro, eu vou deixar aí no comecinho do blog Com as fotinhos e tudo O download de quatro veículos Como demonstração que vocês vão estar baixando Instalando o seu GTA pra vocês verem O primeiro veículo aqui É um caminhão multifuncional Este caminhão aqui Ele abre essa caçamba aqui Tudo, isso aqui é multifuncional Este caminhão Ok? Vocês podem estar baixando Ele é painel ativo também Que ele utiliza este Steering Vou deixar também o Lamborghini O famoso Lamborghini mais detalhado Aqui da MixMod que eu baixei lá Olha aqui, Lamborghini Galhado super ligeira Super ligeira Faça a instalação Substituir o Tornado Aí vocês leiam tudo Autor Mateus 340 Tá? Adicione aqui o Randing É no Tornado Eu que modifiquei isso aqui Mas é Tornado aqui Tá? Vocês adicionem Tá? Randing Depois eu arrumo aqui Quando eu for no download Eu escrevo aqui Tornado Então Temos aqui o Lamborghini Temos também a moto Kawasaki ZX10R 2001 Que eu peguei aqui da GTATNT.com Esta moto aqui Ela é funcional Com este mod aqui Invert Que ela funciona Uns piscos Farol Tudo aqui Muito bacana Vou estar demonstrando também E por último Um avião Com um inscrito Havia até me pedido Uma vez que eu lembro Se eu conheci algum avião Que tivesse um painel interior Bem bonito Eu vou postar este avião Aqui Que foi publicado Deixa eu ver Pela MixMods Aqui Autora Os autores Tudo É um avião funcional Também Tem uns arquivos Vocês colocam tudo Que vinha Texturas Mas Vocês só vão usar Só os dois Primeiro aqui Textura 1, 2, 3 É aqui É gelatos 500 Não vou usar Não precisa adicionar Tem algumas fotos aqui Do painel do avião Funcional Do jato Hydra Que eu vou estar demonstrando Só que este Painel aqui Vai funcionar Com estes Cleomods Aqui Que vai vir aqui Mas Mas Vou estar deixando junto Só para vocês terem Aqui um caminhão Um carro Uma moto Tudo Vou deixar aí No começo O download Com a foto deles Para vocês poderem Estar identificando Para vocês testarem Aí bonitinho Primeira coisa Fazer um backup Do seu GTA Eu tenho aqui Por exemplo GTA original Quando eu falo GTA original Significa um GTA Sem modificação Toda vez que eu falo Aí nos meus vídeos E tudo mais Comentário É GTA sem modificação Sem mod Sem nada Ele vem virgem Ok E como você vai fazer Um backup do seu GTA Simples É só você copiar E colar No desktop mesmo Se você instalou O GTA Lá na No Windows Aqui No Windows C dois pontos Se você instalou O seu GTA Aqui na Rockstar Aqui Cadê a pasta Rockstar Nem está aqui Eu instalei ele Em outro lugar Arquivos e programas Lá no Windows Arquivos Programas Rockstar Games Está vendo Rockstar Games Você pode Estar copiando Essa pasta Aqui Você pode Copiar Copiar E colar Aqui Isso é um backup Agora você vai ter Dois GTA 4 GB Esse aqui é o GTA Original Quando você instalou No computador Via CD Se você baixou Do meu blog O GTA original Ele vai estar aqui Na área de Dextop Mesmo Você pode Copiar Também E colar Está na mesma Pode fazer Quantas cópias Você quiser Dessa pasta GTA Todas vão Abrir Todas vão Funcionar Normalmente Se tiver Tudo ok Funcionando Ok Todas vão Funcionar Normalmente Eu vou fazer Essa cópia Aqui Tá Porque Todos os arquivos Que estão aqui Vão vir para a cópia Quando vocês Foram instalar Os mods Tudo Que eu vou estar Explicando Aqui Vocês instalem Na sua cópia Aqui Ou instalem No outro Tanto faz Os dois são iguais Tá vendo A cópia Mesma coisa Isso aqui É um backup Backup Ok Tá Então Guarda O seu GTA E utilize O outro GTA Para poder A cópia Para instalar As suas coisas E fazer seus testes Tá Depois se quiser Renomear Você renomeia Tá Você pode estar Renomeando Aqui GTA 2 E assim vai Os dois Vai funcionar E você pode jogar Tudo aqui dentro Instalar Os mods Aqui dentro Do GTA Ok Mas Eu vou utilizar Um GTA Aqui O meu Então vamos lá A voz de instalar Dos veículos Muita gente já sabe Como instalar Veículos Qualquer coisa Pesquisa No book Como instalar Veículos Eu tenho até Alguns tutoriais De instalação Do GTA Eu já até ensino No GTA Tuning De lá Brasil Até ensino Como instalar Veículo Por veículo Ou PAC Tanto faz Vocês instalou Ok Instalou os veículos Dentro do GTA Vamos começar Aqui Vou explicar Primeiro Antes de instalar Os velocímetros Tudo Quando vocês forem Ver Se vocês quiserem Instalar essas coisinhas Aqui Que vai deixar Seu GTA Muito mais bacana A única dificuldade Mesmo que vocês vão ter É em procurar Estes veículos Compatíveis Né Vocês podem vir Aqui no Google E joga aí Por exemplo Veículos compatíveis Vai aparecer A imagem dos veículos Você entra Nos blog Pesquisa de imagens Ou pesquisa de vídeo Também Tá vendo Aqui também tem Quando vocês pesquisarem No Google GTA San Desinverte Aí você vai achar Uma Land Rover Uma 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 Um Jaguar Aqui Mitsubishi Mercedes Olha Tem vários veículos Aqui Outra Land Rover Aqui Jeep Vários veículos Vocês vão entrando Nos sites Aí ó Ferrari Inverte Tá Compatíveis Só que Tem carro Que é Inverte Assim ó Que é Compatível Com faróis Lanternas Aí Mas não é Com volante Painel Ativo E tem outros Carros Que são Inverso Que é Painel E volante Ativo Mas não é Inverte Que não tem Pisca Funcional Tá Vai ter vários Modelos Vários modelos E vai ter os dois Também Que é o caso Dessa Lamborghini Que eu demonstrei Se você quiser procurar Por uns veículos Aqui ó Vou dar uma dica De como eu faço Só escreve Ó Steering No Google Você já vai ver Tudo relacionado Aí ó Aqui vai estar Sobre o modo Steering Né Escreve aí Ó Veículos Pra ver se Aparece Aí Alguns veículos Você já entrando No 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 site Deles Ó Né Pesquisa Aqui pelo Vocês vão Dar uma pesquisada Vídeo Então escreve Cars O compatível Vocês dão um jeito Aí Vão entrando Nos blogs Aí ó Mixmod Aqui ó Já tem um veículo Aqui compatível Você entra Na Mixmod E procura A Lamborghini Aqui ó E procura lá Vê se tem mais Outros veículos Vocês tem que procurar Isso aqui é trampo Não tem como Saber não Né Também muito fácil Também não Então Mas Você vai acabar achando Né Beleza Então começando Continuando aqui Pra vocês acharem Seus veículos Aí tudo Primeira coisa Eu vou Você Vou falar sobre O primeiro Aqui ó Steering Painel Ativo Que eu postei O meu Aqui A minha versão Vai Oliveira Não fui eu Que criei Mas eu só Coloquei assim Só pra vocês Poderem estar Identificando Que é uma versão Simples Ó O que que tem Aqui ó Vai ter a pasta Modo Genérico Vocês adicionam Aqui pra não Dar nenhum erro E a pasta CREO Só dois arquivinhos Presta atenção O meu Optum Código De 25.5 KB E o Steering De 24.6 KB É bem Simples Tá Adicione Tudo Tá Copia Instale O livraria Cleo Pra ter um Funcionamento Correto 4.1 Ou acima Disse Vocês que escolhem Tem que ser O livraria Cleo 4 Instale Joga Dentro GTA Substitui Se já tiver Como eu já tinha Aqui ó Só substituir Ok Adicionou Vamos testar Aqui ó Rapidamente Só adicionar Isso aqui é o Primeiro passo Né Cantagem Aqui não é Muito bom Cantagem Aqui não é Muito bom Pra demonstrar Né Deixa eu Utilizar O outro Gravador Vou utilizar Aqui ó O Fraps Pra gravar Bom Já tá instalado O painel Ativo Vamos Pegar o Tornado Lá Onde eu Instalei O Tornado Aqui ó Que é essa Lamborghini Que eu postei Pra vocês E tá lá O volante Girando Tá vendo O volante Lá dentro Do veículo Olha aqui ó O volante Funcionando Direita Esquerda Ok Os instrumentos Do painel Velocímetro Olha aí Nem tô vendo Aqui onde é Que eu tô indo Deixa eu ver Aqui Assim ó Olha Velocímetro Funcionando Né Olha aqui Aqui dá pra ver melhor Todo Esses quatro Velocímetros Aqui são Funcionais Tá Um é Se eu não me engano É a temperatura Do óleo Ali E O outro Acho que é o combustível Não tenho certeza Se é combustível Mas vai ficar Sempre cheio Tá Esses outros Três aqui Não lembro Se funciona Não Deixa eu ver Não tô lembrado Aqueles outros Três ali Do meio Eu acho que não Funciona Só os do painel Aqui Tá O Lamborghini Bonito O banco Todo trabalhado No couro Né Tô utilizando Câmera Visão de câmera No interior do veículo Tem no meu blog Aí Na seção de Cleomods 4 Funcionou Beleza Tá Funcionando Compatível Tá Outra dica Que eu vou dar Quando vocês procurarem Veículos E não souberem Se ele é compatível Com aquele Mode Inverfit Que é o Mode de De faróis E lanterna E pisca Olha aqui A lanterna Desse carro Um lado Tá verde E outro Tá azul Esses carros Que são compatíveis Costumam vir Com os faróis Lanterna Tudo Assim Colorido Um lado Laranja E outro Amarelo Então eles São compatíveis Tá Essa é uma dica Se você ver Algum carro No seu GTA Que você Baixou Nem deve saber Se ele é ou não Deixa eu ver Um outro Aqui Tá vendo Um lado verde E o outro Alaranjado Amarelo Tudo diferente As for Então eles São compatíveis Com aquele Inverfit Tá O volante Funcional Tudo funcionando Tá Volante Funcionando Ok Esse aqui É aquele meu básico Vai funcionar De boa Não vai travar O GTA Mas só que é o Seguinte Lembra do Caminhão Deixa eu ver Ele é o Flatbed Aquele caminhão Olha aqui Ele é multifuncional Eu creio Que esse caminhão Aqui é mais Funcional ainda Do que A Lamborghini Mas só que é o Seguinte Ele não Tá funcionando O volante Estão vendo O volante Olha aqui Eu giro Um lado Do outro O painel É ativo Também Ele não Funciona O volante Tá vendo Só a roda Que vai Para um lado E para o outro Tá vendo A roda gira O volante Não Então Ele só é Compatível Com aquele Outro Estering Que eu vou Estar demonstrando Para vocês Logo em seguida Que ele levanta A frente Do caminhão Tá Olha aqui O motor Dele Aqui Aqui no motor Dele Tem uma Hélice Era para Estar funcionando Não está funcionando Tem uma Hélice Aqui Que é A hélice Do radiador Tá O volante Não vira Mas ele é Funcional As vezes Você pega o carro E põe No jogo E não funciona E você pensa Que não é Funcional Mas ele é Só compatível Com Com Determinados É Pai É Esterings Lá Os Cleomot Esterings Que é o Painel ativo Tá Esse aqui É o meu Básico Que vai funcionar Com qualquer Outro Esse Daqui É o Esterings De meu Básico Que vai funcionar Com qualquer Outro Cleomot De meu Tá Ou qualquer Outro Cleomot Que você Funcionar Sem dar Erro Tá Funcionando Aí A moto A moto Aqui A cabazaki Ela é Com Esterings Só vai Funcionar Só o Pisca Como não Está instalado Aqui Não adianta A moto Aqui Vou mostrar Para vocês Que é Bonita O Lidão Dela Girando Tá E o Hydra O Hydra Também Deixa eu Demonstrar O Hydra Vou até pegar Logo ele Aqui Esse daqui É o Hydra Olha só O Hydra Funcional Está vendo O jeito Que ele Abre Aqui Quando você Segura Eu estou Utilizando o Controle de Play 2 Quando eu Puxo Analógico L3 Para Trás Ele Para Sabe Ele Fica Parado Quando eu Acelero Para o Hydra Para Frente Olha como Mexe Aqui O Mecanismo Fecha Todos Ele É Todo Funcional Ele Fecha Tudo E Depois Vai Para Frente O Hydra Muito Bonito Bem Texturizado Todo Funcional Agora Vamos ver A noite Aqui Que eu Quero Demonstrar Para Vocês O Painel Do Hydra De noite O Painel Cadê a Câmera Ah Está Aqui Olha Aqui O painel Dele Funcionando Olha Só Que bacana Olha Só Que legal Velocidade Altura Motor Ali O Engenho Mecanismo Gear Deixa eu Desativar O Meu Radar Aqui Para Vocês Verem O Outro Lado Desativar O Hood Olha 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 Que bacana Esse painel Desse Hydra Todo Funcional Olha Só Você No interior Todinho Do Hydra Tomar Cuidado Aqui Para Não Cair Olha Tem marcando Ali Fica Piscando Também No Radar Do Hydra Funciona Tudo Funciona Tudo Deixa eu Tentar Passar Por cima Da base Aérea Aqui Para Ativar As Estrelinhas Aqui Onde É Que Está Vou Tentar Passar Por cima Aqui Na área Militar Em cima Do Navio Militar Para Ver Se Ativa Aqui O Nível De Procurado Para Vocês Verem Que Aqui Neste Radar Do Lado Da Esquerda Ali Tem Um Icone Amarelo Piscando Ali Um Avião Piscando Aparece Também Ele Identifica Outras Aeronaves Que Estejam Voando Vou Até Aqui A mira Está Vendo Fica Azul A mira Pode Até Atirar Quando A mira Fica Travada Parece Que Ela Fica Azul Se Não Engano Está Aparecendo Outros Veículos Aqui Olha Começa A dar Umas Paradinhas Assim É Porque Está Carregando Os Veículos Está Pesado Demais Aparece Avião No Radar Tudo Piscando Ali Que Bacana Já Tem Três Já Aqui É O Avião Mesmo T-Dia Também Fica Bacana Mude Aqui Bacana Funciona Do Meno Jeito Lembrando Que Este Arquivo Que Estadei Agora O Steering Ele Funciona Tanto Com Os Controles Do Teclado Quanto Os Controles Do Mouse Para Quem Utiliza O Mouse O Olha Olha Aqui Um Jato Aqui Vamos Mandar Míssel Nele Não Cai Não Miserável Beleza Vamos Continuar O Tutorial Agora Aqui O Outro Sterling Esta Outra Versão Aqui Você Também Pode Estar Escolhendo Entre As Duas Vamos Demonstrar Aqui A Outra Diferença Esse Daqui Já É O Painel Ativo Full Completo Esse Daqui É O 100% Então Vocês Podem Adicionar Todos Os Arquivos Melhor Deixa Eu Verificar Os Arquivos Que Vai Adicionar A Diferença Do Outro Esse Daqui É Só Dois O Meu E Esse Outro Aqui É Um Monte É 5 Tá E É Completamente Diferente O New Opt Código New Opt Códigos 72 Quanto 5 Aqui O Meu Era 25 Bem Maior E O Sterling Aqui Também 69 Tá Vendo A Diferença E Aqui O Outro Era 24 KB Bem Maior Tá Então Pasta Datas Aí Você Adiciona Efeitos Aqui É Opcional Isso Aqui É Pro GTA San Normal Não Precisa Adicionar Esses Efeitos Tá E É Isso Aí Vou Colocar Aqui Só Os Dois Primeiro Copiar Porque Eu Já Tenho Esse Aqui Aqui Né Que É Este Aqui Então Só Vou Colocar Aqui No GTA Sim E Substituir Ele vai Substituir Tudo Aqui Maior Os dois Que eu Adicionei E o Steering Também Maior E os Veículos Sato Que Já Tinha Aqui Na Pasta Data Tá Então Vou Demonstrar Agora O String 3.1 Que É O Completo O Full Então Vamos Lá Agora Vamos Testar Aqui Com O Caminhão Aqui Aquele Caminhão Que Era Multifuncional Flatbed Com este Novo String String Aqui 3.1 Aqui O caminhão Eita Noite Aí Ó O motor Dele Funcionando A hélice Do motor Quando você Acelera Ela também Acelera Olha Ela Tá Acelerando É que Eu tô Segurando O freio E o Acelerador Aqui Ao mesmo Tempo Olha Quando Solta Velocidade Alterna Tudo Funcional Aqui Eu tô Acelerando Queimando O pneu Tá vendo Que louco Motor Isso Que tá Piscando Aqui Lá De Esquerdo É O combustível Que vai Adicionar Também Agora Seus Veículos Vão Ter Combustível Tá Então Tem um Posto De combustível Ele marca No radar Aqui Agora Aqui Esses carrinhos Agora são Postos De combustível Que estão Marcando No seu Radar Pela Distância Eu acho Que nem Vai Dar pra Chegar Até lá Só que Tem o Seguinte Com Esse Ester E Aqui Quem Utiliza Controle De Play 2 Não Vai Conseguir Virar Pra Esquerda E Pra Direita Tá Funciona Tudo Menos Os Comandos De Virar Pra Esquerda E Pra Direita Eu Tô Tendo Que Utilizar O Teclado Aqui Só No Teclado Que Funciona Não Sei Por Que As Vezes Pode Ser Só No GTA E No De Vocês Funcionar Vocês Testem Se 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 Não Funcionar Vocês Chegou Aqui Para Do Lado De Algum Para Você Encher Combustível Você Precisa Ter Dinheiro Então Vamos Ver É Cabo O Carro Nem Ando Pra Trás Tá Então Pra Você Encher Deixa Eu Ver Aperta Tecla Mais Pra Ver Quanto Que Tem De Dinheiro Tem 68 Entra Lá Ou 608 Aperte A Tecla N De Navio Só Segurar Vai Aumentando O Combustível Olha Tá Aí Já Era Dá Partida No Carro Apertando A Tecla J Dá Partida No Veículo Caso Ele Tenha Desligado Acabou O Combustível Se Aperta J Ele Desliga Para O Motor Tá Vendo Aperta J De Novo Volta A Funcionar Tecla L Vamos Ver Aqui Nada Tecla K É O Limpador De Para Brisa Esses Comandos Aqui Da Tecla J K H E G Também Funciona Naquele Meu Lá Que É Básico Tem Os Arquivos Tutorial Lá Vocês Vejam Aperta K De Novo Para Desativar O Limpador De Para Brisa H É A Buzina Letra G Não Está Letra M Nada N Para Carregar O combustível O combustível Está Diminuindo Sozinho Letra B É O freio De Mão Breck A letra B Ele Não Vai Nem para Frente Nem para Trás Estou Indo Para Dana Ré É Só O CD Que Se Movimenta Lá Dentro Mas O Caminhão Não Sai Do Lugar Aperta B De Novo Para Destravar Eu Não Sei Ativar Esse Tem um Esquema Para Ativar A caçamba Para ele Levantar Para Frente Para Atrás Mas Eu Não Sei Como É Que Ativa Parece Que Eu Achei É A tecla Número 8 Olha Só A caçamba Tecla Número 8 Do Teclado Numérico Segura A tecla Número 8 Olha Só Que Legal Esse Meu NB Series Aqui Está Uma Porcaria Por Caso Do Color Mod Mas Dá Para Ver Olha A altura Até Onde Vai Isso Olha Tecla Número 8 Que É Do Teclado Numérico Ok Agora A cabine Dianteira A tecla Número Número Ou A tecla Número 1 Também Funciona Para Descer Tecla Abrir A caçamba Dele Aqui Vixe Acabou De sumir A Lamborghini Lá Não vai Ter Muita Coisa Nova Não Número Número A Lamborghini Vai Estar Tudo A Mesma Coisa Não Vai Ter Nada No Adicionado Ela Já Vem Tudo Ativado O Painel Tudo Funcionando Tudo Do Mesmo Jeito Volante Ativado Tá Então Vai Ser Aquilo Lá Vai Ter Veículos É Que Esse Daqui É O Mais Garantido Funciona Com Todos Os Veículos Aqui Funciona Com Todos Esse Aqui É O Mais Garantido Tenho Aqui Um Veículo Aqui Deixa Eu Ver Achei A Mercedes Essa Daqui Mercedes Ben G500 Ela Também Só É Compatível Com Este Ester 3.1 Que É O Full Volante Dela Funciona As Rodas Motor É Só Se Eu Bater O Car Abri O Motor Não Se Se Tem Um Motor Funcional Alguns Veículos Tem Os Motores Funcionais Tem Veículos Sim Eu Tenho Aqui Uma Cheve Não Está Instalado Mas Eu Tenho Uma Cheve Aqui Que O Motor Fica Girando Funcionando Uma Cheve Chevrolet Tem Tampo Não Levanta Vai Levantar Vai Levantar Aí É O Motor Não É Funcional Não Dá Para Ver Aqui Se Não 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 Esse Para Choque Para Ver Se É Funcional As Vezes Tem Um Radiador Funcionando Então Com Este 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 Ele Ativa Tudo Tudo Que O Veículo Tiver Funcionar Funciona Tem Que Achar Esses Veículos Que São Adaptados As Portas Painel Ativo Do Veículo Marcador De Combustível Ali Temperatura Funcionando Volante Ok Tá Este Daqui É O Mais Garantido Tá Então Fica Aí Se Te Incomodarem Este Se Esse Bagus De Combustível Ficar Incomodando Vocês Aí No GTA Toda Hora Se Tiver Que Ficar Ficar Tendo Que Ir No Posto Vocês Podem Remover Eles Pode Remover Os Arquivos Deixar Apenas O Cleo Option Tá Que Eu Vou Demonstrar Agora Deixa Eu Sair Aqui Vocês Podem Remover Ele Vocês Abram A pasta Ester Ester Na pasta Cleo Deixa Só Este Daqui Só Este O Neu Opt Opt Codes E o Ester Igual O que Tem Aqui Neste Tá Igual O que Tem No Meu Lá Que Vai Funcionar Do Mesmo Gênico Esses Bagulho Aqui O Odômetro Terimômetro E O Bezinho Fun Principalmente Esse Bezinho Fun Aqui Costuma Travar Vários Cleomods Esses Arquivos Esses Três Arquivos Bezinho Odômetro E Termômetro Então Vocês Podem Remover Remover Eles Eu Vou Até Deixar Separado Aqui Vou Opcional Vou Pegar Eles E Vou Montar Para Quando Vocês Porem Colocar Uma Nova Pasta Se Vocês Quiserem Esses Três Arquivos Ok Vamos Remover Eles Joga Lá Dentro Da Pasta Que Eu Colar Substituir Depois Vem Aqui No Que Ficou Marcado Excluir Vai Excluir Os Três Pronto Já Era Tá Vou Até Escrever Aqui Vou Deixar Para Vocês Fazerem Download Para Quem Quiser O P C O Nau Para Quem Quiser Pode Instalar Ele Tá Então Ou Pode Instalar Só Os Dois Tá Se Tiver Começar A Ter Erro Às Vezes Pode Até Travar Seu GTA Assim Que Você Está Lá Porque Com Certeza Vocês Já Vão Ter Cleomotes Aí Vocês Podem Estar Escolhendo Entre Este Ou Este Tá Mesma Coisa Beleza Após Estalada Você Ter Escolhido Um Dos Dois Aí Se Você Quiser Se Não Quiser Você Pode Vim Instalar Este Aqui O In Vert In Vert Não Sei Nem Falar Isso Aqui Vou Até Separar Isso Aqui Eita Já Bagunçou Foi Tudo Aqui Tá Vamos Instalar Aqui O Invert Que Foi Publicado Que Eu baixei Deixa eu Ver Do Texugo Mods Invert 2.1.1 Este Daqui É o Mais Garantido Que Eu Testei Tem O 2.0.2 Ele Trava Também Algumas Coisas Mas Este Daqui É O Que Mais Garantido Para Utilizar Junto Com Os Velocímetros Aqui Tá Tem Muito Velocímetro Aqui Que É Incompativo Com Invert 2.0.2 Que Eu Já Testei Então Nem Vou Publicar Essa Versão Que É Mais Nova Se Tiver Uma Outra Aí Depois Que Eu Postei Esse Víde Mais Nova Ainda Pode Até Ter Vocês Baixem Aí E Instale Então Esse daqui É Fácil Abram Tem Aqui A Instalação É Só mover Os Arquivos Os Comandos Vem os Comandos Lembra Que Eu Tava Falando Aqui Pra Funcionar A Seta Liga E Desliga O Veículo É O Mesmo Do Sterling Também Algumas Coisas Aqui Do Sterling Do Painel Ativo Mesmo Comando Só Não Vai Ter No Sterling O Da Seta Aqui Já Tem Então Vamos Lá Isso Aqui É Extras Aqui Não Tem Nada Só Pra Tá Vendo Só Vai Copiar Os Dois Copiar E Joga Dentro Da Pasta GTA San Andreas Igual Quando Eu Postar Todos Os Meus Mods Eu Já Vou Deixar Todos Assim Pra Vocês Identificarem Como Sempre Faço Dentro Da Pasta GTA San Andreas Quando Você Abre Você Já Sabe Que É Para Jogar Dentro Da GTA San Andreas Quando Colocar Pasta Models Dentro Da Pasta Models Cleo Galera Deixa Eu Ver Mais Uma Vez Aqui Os Comandos Vem Aqui Ó Letra J Para Ligar Farol Alto E Farol Baixo Letra Z É Pisca Alerta Letra C Pra Esquerda Letra X Aliás Letra C Pra Direita Letra X Pra Esquerda Shift Desativa E A Tecla G Ativa Desativa Firelight Firelight Vamos ver Vamos ver Aqui Então Vamos Iniciar Aqui O Jogo Letra G Vamos Lá Agora Vamos Pegar O Tornado Tornado Aqui Ó Letra Tornado Que é Lamborghini Ok Vamos Colocar De noite Pra visualizar Melhor Bom A tecla J Desliga As luzes Totais Do veículo Desliga o veículo Na verdade Ele desliga o veículo Quando aperta J Ativa Olha o painel Olha o painel Olha o painel Aqui A iluminação Do painel Que bacana J Desliga Tudo Desligou Aperta J De novo Olha só Que bacana Toda Toda iluminação É compatível Olha isso Olha só Que bacana Nossa Até a hora Do negócio Olha só Muito lindo Isso Bonote Funcionando Tudo A tecla G É farol alto Olha dentro Do veículo Dá pra ver Farol alto Farol baixo Olha a iluminação Olha que louco Olha só O farol alto G Desliga Ligado Farol alto E a tecla G Vamos ver Do lado de fora Tecla G Olha a iluminação Olha só Olha o farol alto Farol baixo Olha só Que bacana Pisca alerta Pisca alerta É o seguinte A tecla Z A tecla Z Pisca alerta Pra esquerda Tá Pra desativar Você aperta Shift Tá do lado Da tecla Z Tecla C Pra direita Desativa Com Shift E a tecla X Pisca alerta Tá Tanto Todas Todos os detalhes Olha isso Olha isso Olha que perfeição Olha só Que bacana A iluminação A iluminação do chão Do chão também Já vem junto Junto com esse mod Invest Tá pra ficar mais realístico ainda Bem suave Pra desativar Aperta Shift A ré A ré já é automática Só Você dá a ré No veículo Que já acende Luz de ré E luz de freio Também é tudo automático Quando você freia Acende na lanterna E no aerofólio Tá Dependendo de cada veículo Vai ser de um jeito Cada veículo que for compatível Com esse invert Vai ter o seu esquema Olha aí a lanterna Lanterna não Freio Isso é muito bacana Olha só Que legal Isso é muito bacana Continuando aqui Vocês vão ver Tutoriais Tudo Todos vão Vou verificar Se vai junto Vou deixar nesse esquema Inverte Beleza Lembrando que eu tenho Instalado aqui No meu GTA Este steering O último que eu coloquei 3.1 É 3.1 O full aqui Que é o do volante Que ativa tudo Lá do caminhão Ativa todas as funções De todos os veículos O meu aqui Só vai ativar o volante Mesmo o básico Dos básicos mesmo Então vamos lá Vamos instalar aqui Vamos por exemplo Instalar um hood Aqui A maioria dos hood Eu vou instalar Esse aqui mesmo Que eu já estou ligado Aqui A maioria dos hood É a coisa mais fácil Do mundo Instalar um hood Não Um velocímetro Isso mesmo Um hood De velocímetro Extra aí Para o seu GTA É muito fácil Você abre Vou deixar no esquema Aqui também Que eu já preparei Pasta GTA San Andreas Então você já vai saber Como instalar Só adicionar os arquivos Na pasta Cleo E na pasta Models Na pasta Models Tem um arquivo TXD Que é a imagem Do hood O desenho Do velocímetro Que é este hood Deixa eu mostrar Esse desenho E vamos ter aqui GTA San Andreas O Cleo Este hood aqui Vem 3 A maioria dos hood Costumam vir 2 Ou 1 Ou apenas o Speed Que o Speed é o padrão Vou deixar sempre Esse nome aqui Para toda vez Para toda vez que você For querer substituir Todo mundo já Deixa esse nome padrão Todo mundo Que edita hood Que tem muito hood Virado no 70 Na internet Sempre deixa o nome Padrão de Speed Que é para quando Substituir um hood Pelo outro Substitua automaticamente O arquivo Para não ter como Entrar em conflito E ficar dois arquivos Cleo dentro Aqui Aí pode ficar Travando o seu GTA Então Vamos fazer o seguinte Vamos copiar Aqui Vamos copiar tudo Aqui Copia E cola Dentro do seu GTA Sim Substitui Sim Substitui tudo Eu já tinha até Feito o teste Com esse hood Então ele já tinha Usado aqui Beleza O hood está aqui Só que é o seguinte Esse GTA aqui Ele não vai funcionar Aliás Esse hood Aqui Eu tenho certeza Que eu já testei Ele não funciona Com este Sterling Aqui Ele não funciona Está vendo Que vem até com Essa fotinha Aqui O 3.1 Ele não vai funcionar Com este Com este hood Aqui Tá Então O que vocês vão fazer Removam Os arquivos Deste hood Aqui Por exemplo Esse arquivo opcional Acho que eu já removi Não está aqui É o removi Esses arquivos Aqui Substitua pelo meu Utilize o meu Para usar esse hood Remova os arquivos Daquele E utilize esse daqui O funcionamento É garantido Que eu já testei Então você pode utilizar o meu Só copiar E colar Como eu já removi os 3 Ele vai substituir Os que já tinha Os dois Mesmo Daquele outro Só estava Só esses dois Aqui Como eu tinha mostrado No início Agora sim vai funcionar Com o meu Sterling Funciona qualquer hood Principalmente esse daqui Que já trava Com o outro Travava Se por acaso Aparecer algum hood E travar com este Sterling Vocês vão apenas Remover O Sterling Para testar Também tem hood Se vocês estiverem Utilizando outros Invert Tanto Mais novo Do que este Ou os antigos Se travar O jogo Assim que você instalar O hood Vocês removam Apenas este Arquivo aqui Para poder testar O hood Vocês removam Aqui Inverte.asia Joga para cá Para poder testar O hood Então Como eu estou Postando já No esquema Para não travar Então posso até Deixar ele aqui Mas tem hood Que trava Prestem atenção Então vamos testar Aqui Vamos continuar Aqui Como eu Adicionei O meu Sterling Então o caminhão Já vai desativar Só para vocês Terem a confirmação O hood Já está funcionando O volante No controle De play 2 Não gira Está vendo Mas as rodas Viram Está vendo O volante Não está ativado Então eu estou Utilizando o meu Para estar funcionando Corretamente Nem levanta A caçamba Nem nada Não funciona O motor Está desativado Também O motor A hélice O caminhão anda Sem a hélice Está ativada Só para mostrar Que estou Utilizando O meu Está dentro Do outro veículo Aqui Vou até colocar De noite Para vocês Verem O inverte Também está Inverte Nem sei Falar o nome Também está Funcionando Corretamente A iluminação Só o meu Analógico Que está Doido Aqui Por causa Do root O analógico Do meu controle Aquele Analógico Que movimenta A câmera Aí fica Fazendo Esse barulhinho O analógico Para baixo Está desativando As luzes E aqui Ativando Como é Que está Desliga a luz Sem desligar O carro O analógico Depois que eu coloquei Esse root Aqui Depois que eles testam Velocímetro Funcionando Tudo corretamente Vai ter Velocímetro Que vai ser Compatível Com aquele Outro Steering Mas eu recomendo Vocês Utilizarem Este meu Aqui Para evitar Conflitos Ok Está funcionando Hood Steril Painel Ativo Volante Funcionando Está vendo Olha só Tudo funcionando Vamos fazer um teste Para ver Se é o mesmo A velocidade Olha só Que legal Deixa eu ativar De volta O meu radar Tinha até esquecido Vou identificar Onde é que eu sou E é isso aí Galera Tudo funcionando Piscar alerta Tudo funcionando Tudo funcionando Tudo funcionando Tudo mais Está vendo Esse aqui É um dos Velocínios Que mais Travam E agora Para finalizar O mais importante É quando vocês Forem trocar De Hood Tá Então Vocês Primeira coisa Que vocês vão fazer É remover Os arquivos Do Hood Anterior Para evitar Qualquer tipo De erro Aqueles Bug Que Em vez de aparecer O Hood Aparece um quadrado Branco No lugar É muito Simples Vocês evitarem Esse tipo De rede Funcionou Primeiro E vocês Querem Trocar Vocês vão Lá E removam Os 3 arquivos Todos os arquivos Que vocês Adicionarem Não deixem Nenhum Como eu disse Você pode instalar Um Hood Que tem 3 arquivos Aí depois Vocês vão Querer instalar Um outro Hood E só tem Um arquivo Então o que Que você vai fazer Você vai copiar Esse arquivo E colocar Dentro da pasta CREO E vai esquecer Os outros Dois arquivos Lá Aí vai Entrar em Conflito Né Porque você Também vai Adicionar Da pasta Mod Usar As imagens E aí Vai Não vai Reconhecer Aí vai Ficar Aqueles Bug Louco Então Antes de instalar Qualquer Hood Vocês Removam Então vamos Vamos remover Rapidinho Copiar Os 3 Coloca aqui Na pasta Da Cleo Cola Ele vai Achar os 3 Pedir Para substituir Substituir Tudo Clica com o botão Direito Excluir Ou aperta Delete E excluir Também Desfazer Sim Pronto Removeu Os 3 Aqui Vamos Para deixar Mais garantido Ainda Vamos lá Na pasta Models Sim São 2 Arquivos Tá vendo Um Gasoline Outro Speed Costumam Todos Ser iguais Mas para evitar Conflito Vamos lá Na pasta Models Cadê a pasta Models Aqui TXD Removeu Gasoline Copiar Colar Substituir Aperta Delete E sim Pronto Removeu Como você já tem Os arquivos Originais Guardados Aí Agora Vocês podem Instalar Qualquer outro Rude Aí Copia O arquivo Copiar Os 2 Arquivos Da pasta Models Copiar Vamos lá Joga Dentro da pasta GTA San Andreas Colar Sim Copiar Dos 2 Só Iniciar Iniciando Aqui O jogo Rapidamente Aqui Um Rude Normal Um Rude Não Um Velocímetro Normal Aqui Velocímetro Básico Pegar Uma moto Aqui Pra ver Olha E funcionando Corretamente Tá vendo Sem Pungo Sem Nada Fazendo Desse Jeitinho Toda vez Que você Quiser Trocar De Velocímetro Removam Os Arquivos Todos Os Arquivos Anteriores Tanto 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 Na moto Quanto Em Veículo Velocímetro Velocímetro Bacalinho Velocímetro Tudo Funcionando Corretamente Beleza Não tem erro De instalar Velocímetro Velocímetro Isto É Pra A Mesma Coisa Na hora De instalar Um Hood Sabe Esse Hood De radar Normal Do lado Esquerdo Sem Seu Velocímetro É Mesma Coisa Se Você For Trocar De Hood Por Um Outro Hood Você Tem Que Deletar Os Arquivos Não É Copiar E Colar Substituir Não Pode Substituir Se Não Pode Acabar Dando Conflito Entre Os Arquivos De Texturas Porque São Os Mesmos Nomes Já Aconteceu Isso Comigo No PC Então É Melhor Nem Confiar Removam Por Completo E Adicione Outros Novos Beleza Então Galera Fui Eu Já Me Esquecendo Antes De Terminar O Vídeo Vou Deixar Dois Arquivos Bônus Para Vocês Um Bônus Que É Esses Dois Arquivos Aqui Road Reflections 1.0 Onde Vai Ter Reflectos Na Rua Quando Chove Quando Estiver Chovendo Vai Ficar Muito Bacana Com Este Mod De Invert No Seu GTA San Andres E Outro Mod Oficional Também De Velocidade Máxima Feito Pelo Junior DJ JR Tá Então Para Instalar Eles É Fácil Abra Seu GTA Aqui O Road Reflections Vocês Abram Aqui O Road Reflections Copia Os Arquivos Refix Aqui Copiar E Joga Dentro Da Pasta Aqui Colar Junto Aqui Junto Com O Seu Ígone De Iniciar O Jogo Só Isso Vai Ficar Junto Com Todos Os Arquivos Que Tem Final Ponto Aze Tudo Ponto Aze Então Como Ele É Um Ponto Aze Também Refix Ponto Aze Tem Que Ficar Junto Aqui E O Outro Aqui É Um Mode Cleo Máximo De Velocidade Ele Vai Ter Vai Ter Também Uns Velocímetros Que Chega Em Alta Velocidade Deixa eu Ver Qual É O Máximo Dessa Aqui Vai Ter Uns Velocímetros Que Chegar Até 800 900 Km Por Hora Que Vou Demonstrar Aqui Como É Que Ficam Os Reflexos Vamos Pegar Aqui O Tornado Tornado Aqui O Reflexos Vai Aparecer Na Chuva Quando Estiver Chovendo Então Vamos Colocar Aqui De Noite Chuvoso Para Vocês Visualizarem Melhor Rain E Olha No Chão Os Reflexos Do Veículo No Chão Está Vendo A Lanterna E Farol Embaixo Das Pontes Dá Para Visualizar Melhor Olha Aqui Olha 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 O Reflexo Olha Só Lanterna No Chão Que Bacana O Farol Também A Mesma Coisa Tá O Pisca Reflete Tudo No Chão Vai Ficar Bem Mais Realístico Olha Só Que Legal Bacana Né Isso É Sempre Que Tiver Chuvendo Né Porque É O Reflexo Da Água Da Chuva Tá Tá Não Vai Ser De Dia Não De Dia Ele Fica De Boa Aliás Quando Ele Não Está Chovendo Ele Fica De Novo Com Os Reflexos Normais Do In In Vou Fazer A Demonstração Aqui Agora Do Mod Máxima Velocidade Do DJ JR Pra Vocês Verem Como Que É Temos Aí Um Hood De Velocímetro Que Marca Até 800 Km Por Hora Como Você Vai Chegar Né Vocês Acelerem O Normal Vai Ser 160 200 Depende De Cada Veículo Com A Moto Vamos Ver Até Um Cento E Pouco Pra Você Passar Dos 200 300 Você Dê Toques Na Tecla Alt Aperte A Tecla Alt Numa Reta Aqui Por Exemplo Vou Fazer Essa Curva Vou Apertar Uns Toques De Leve Porque Senão A Moto Vai Sair Um Ano E Tão Rápido Que Vai Sair Olha Olha A Velocidade É Só Você Apertar Com A Tecla Alt Olha O Drift A Pista Aqui De San Fierre É A Maior Pista Parte Que Tem Para Poder Acelerar A Julius O Estranho A A A A Tecla Alt É É Bom Para Fazer A Aqueles Pulos De Stunt Jumps Só Tomar Cuidado Para Não Bater Mesmo Até Perdi A Moto E É Isso A Galera Só Apertar A Tecla Alt Só Apertar A Tecla Alt E Acelera Só Fique O Esquim Voltar E Volta Normal Beleza Então Galera Então Fui President've V V Is Is V